Pegue o disco que ela gosta E por favor toquem outra vez Me dê mais um copo cheio Quero beber de uma vez Não adianta conselhos Esta noite vou beber Tote o disco que ela gosta Ouvindo quero morrer Só saio aqui deste bar Se ela vier me buscar Só saio nos braços dela Pra onde ela me levar Só saio nos braços dela Pra onde ela me levar Toque o disco que ela gosta E eu quero recordar Os beijos que ela me deu Ouvindo o disco tocar Os beijos que ela me deu Ouvindo o disco tocar Pode falar quem quiser Que estou embriagado Tenho razão pra beber Pois com ela estou brigado Sei que ela nesta hora Lembrando de mim está Chorando desesperada Ouvindo o disco tocar Só saio aqui deste bar Só saio aqui deste bar Se ela vier me buscar Só saio aqui deste bar Só saio nos braços dela Pra onde ela me levar Só saio nos braços dela Pra onde ela me levar Só saio nos braços dela Pra onde ela me levar Quero recordar Os beijos que ela me deu Ouvindo o disco tocar Os beijos que ela me deu Ouvindo o disco tocar Hoje amanheci tão triste Curtindo uma fossa sentida Porque me encontro distante Do amor e da minha vida Será que este alguém Está na fossa igual a eu Ou será que está com outros Dando os beijos que são meus Porque, meu Deus Que o amor nunca dá certo Quando a gente ama mesmo Dificilmente fica perto É nesta hora Que a gente bebe e enlouquece Enche a cara e grita o nome Do amor que não esquece É nesta hora que a gente bebe e enlouquece Enche a cara e grita o nome Do amor que não esquece Porque, meu Deus Que o amor nunca dá certo Quando a gente ama mesmo Dificilmente fica perto Dificilmente fica perto Esta vida não é vida Por isso choro e reclamo Ganho amor de quem não gosto E o desprezo de quem eu amo E o desprezo de quem eu amo Um alguém que amo tanto Me desprezo e me faz pirraça E um outro alguém que eu não gosto Toda hora me abraça Amo tanto esta mulher E ela vive tão ausente Por que é que a gente gosta Por que é que a gente gosta De quem não gosta da gente Esta vida não é vida Por isso choro e reclamo Ganho amor de quem não gosto E o desprezo de quem eu amo Esta vida não é vida Por isso choro e reclamo Ganho amor de quem não gosto E o desprezo de quem eu amo Os meus dias são tão tristes A minha dor não se acalma É bem grande esta mágoa Que trago dentro da alma O pranto nasce em meus olhos Desce no rosto e cai na areia Amo tanto esta ingrata E ela só me odeia O pranto nasce em meus olhos Desce no rosto e cai na areia Amo tanto esta ingrata E ela só me odeia E ela só me odeia Porque todas as vezes que nós brigamos E eu saio para ir embora Você se agarra em mim Porque todas as manhãs Na hora de eu sair Num gesto desesperada Você me beija assim Porque eu te adoro Quando estamos juntos Lhe dou tudo de mim E você ainda acha pouco Querendo mais e mais Você precisa ser mais compreensiva Não é só em uma hora em que se vive a vida O amor pouco a pouco Dura muito mais Não, não me segures Deixe-me ir Não, não demora Chega a noite E eu volto aqui Mas por favor agora Deixe-me ir Não, não me segures Deixe-me ir Deixe-me ir Não, não demora Chega a noite E eu volto aqui Mas por favor agora Deixe-me ir Pode partir Aqui está Sua passagem Sua bagagem Também já está pronta Só me resta Só me resta lhe desejar Boa viagem Talvez um dia Por aí A gente encontra Já repartir os nossos bens Conforme o trato Nosso contrato Hoje deixou de valer Nós dois estamos Igual cachorro e gato No mesmo prato Juntos não podem comer Não guardo Não guardo o ódio Dos seus feitos E maltratos Porque de fato Eu te quero bem ainda Mas se lá fora Você for alvo de boatos Neste barraco Você é sempre bem-vinda Vai Vai com Deus Minha mulher Volte O dia que você quiser Não guardo o ódio Dos seus feitos E maltratos Porque de fato Eu te quero bem ainda Mas se lá fora Você for alvo de boatos Neste barraco Você é sempre bem-vinda Vai Vai com Deus Minha mulher Volte O dia que você quiser Vai 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 com Deus Minha mulher Volte Minha mulher 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto